Fiquei desorientado, sua mãe bastante chorou Levando vela na mão, na hora a mente vagueia Jesus veio em meu socorro e a mãe de Deus das candeias Jesus veio em meu socorro e a mãe de Deus das candeias Meu filho hoje está vivo, se chama Cício também É doutor de anel no dedo, honesto, vive muito bem A luz que vem lá do céu, a sua estrada clara Uai, seu app de vídeos curtos